bom dia pessoal olha que céu maravilhoso logo de manhã cedo vermelho vermelho aqui puxa pena que na no vídeo não dá para mostrar direito mas tá lindo olha bom dia para começar a regar as plantas que eu vou fazer agora aqui ó bom dia a todos pessoal até mais valeu